Boa tarde a todos, havendo um número legal, estamos nesse momento abrindo a reunião da Comissão de Transporte, segunda reunião extraordinária, que declaro aberta da Comissão de Transporte, com a presença dos deputados, enfermeira Regiane, Alexandre Quinocrop, deputado Dionísio Lins. Gostaria de solicitar à nobre deputada, enfermeira Regiane, que assumisse a presidência para que eu possa emitir meus pareceres nos processos que estão a mim designados. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos assessores, deputado Quinoploque, presidente dessa comissão, deputado Dionísio Lins. Solicito, então, ao deputado Dionísio Lins que emita seu parecer aos projetos de lei 2874 de 2017, ao projeto de lei 4271 de 2018 e ao projeto de lei 1140 de 2015 e também ao projeto 4340 de 2018. Agradeço a presidência. Excelentíssima senhora deputada, vice-presidente dessa comissão, deputada enfermeira Regiane, querido deputado Alexandre Quinocrop, eu quero dar o meu parecer no projeto 2874 de 2017, o parecer deste parlamentar é favorável. O projeto de lei 4271 de 2018, parecer deste parlamentar... Só mentir, presidente. Pois não. É melhor a gente votar um por um. O projeto 2874 da deputada Zeidã... Eu vou, então, expor os parlamentares autores. Então, vamos lá. Projeto de lei 2874 de 2017, que dispõe sobre o valor mínimo para recarga de cartão pré-pago no metrô Rio. Autoria da deputada Zeidã. Relator, deputado Dionísio Lins, o meu parecer é favorável. Como vota o deputado Alexandre Quinoploch? Acompanho o relator. Meu voto também acompanha o relator. Aprovado. O meu é favorável e acompanha todos os companheiros. Próximo projeto, por favor. Projeto de lei 4271 de 2018, que dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágios aos oficiais de justiça, avariadores e comissários de justiça, quando, no exercício da função, utilizarem seus veículos particulares, na forma que menciona. Autora, deputada Marta Rocha, relator, deputado Dionísio Lins, meu parecer é favorável. Como vota o deputado Alexandre Quinoploch? Presidente, eu voto favorável, mas queria só salientar que a gente não tem nenhuma informação do Tribunal de Justiça se esses valores são pagos por eles ou pagos pelos oficiais. Até porque a gente sabe que o Tribunal de Justiça recolhe um valor razoável, um montante razoável anualmente das suas taxas e a gente dando essa isenção, não sei se a gente está dando isenção de fato para os oficiais ou para o próprio TJ, porque o TJ deixaria de arcar com esses custos. Realmente eu não sei se quem paga é o oficial de justiça, o pedágio ou o TJ, mas eu voto favorável e aí quando for a plenária a gente levanta essa questão. Eu também queria só discutir a respeito da que já existe uma lei federal, né, dando aplicabilidade e passe livre aos analistas judiciários. E aí a gente segue também o parecer favorável do presidente dessa comissão. Dando continuidade, passo a palavra ao relator. Próximo projeto, por favor. Projeto de lei 1140 de 2015 que cria obrigação para todos os veículos de transporte da massa pública ou concedido terrestre, marítimo e ferroviário em trânsito no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, exibire na parte interna e externa do veículo, em tamanho de fácil leitura, certificado de vistoria anual do órgão fiscalizador competente. Autor, deputado Carlos Mink, relator, deputado Dionísio Lins, meu voto é favorável. Para a discussão. Deputada Presidente Ferreira Regiane, eu fiquei só em dúvida, porque a gente tem a questão dos transportes públicos aqui, né, então a gente, primeiro a questão do terrestre, hoje já não tem mais vistoria anual dos veículos terrestres. Inclusive, se eu não me engano, tem uma lei nessa casa, já aprovada também, deputado Luiz Paulo, que proíbe a obrigação anual de vistoriar. O marítimo, se eu não me engano, seria da Capitania dos Portos, da Marinha. E ferroviário, eu não tenho ideia de quem faz essa vistoria anual. Mais uma vez, eu vou dar favorável, mas seria importante a gente ter essas informações, até para saber se é de competência também da Assembleia Legislativa, né. Mas voto favorável, acompanhando o relator. Deputado, V. Exª suscitou aí uma dúvida que realmente me deixou agora preocupada, para dar o parecer, eu vou pedir vistas, então, no projeto, que é veículo de transporte de massa, né, público ou concedido, terrestre, marítimo e ferroviário. E a gente acabou que não levantou essa questão. Vou pedir vistas, presidente do PL 1140, por favor. Nós vamos levantar só a questão de quem é que faz essas vistorias, e se tem um projeto aí do Luiz Paulo. A vista fica concedida, senhora presidente. Obrigada. Mas a senhora está no exercício, e como parlamentar solicitou a vista concedida. Vamos seguir o próximo projeto, é o projeto de lei 4.340, de 2018, que altera a lei 2657, de 26 de dezembro de 1996, para isentar do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviço, o ICMS, sobre a circulação de mercadorias e serviços, a aquisição de veículos para uso exclusivo de transporte coletivo escolar. Autora deputada Marta Rocha, relator deputado Dionísio Lins, o meu parecer foi favorável. Para a discussão. Presidente, eu gostaria de fazer uma emenda a esse projeto, no qual a gente colocaria também os veículos de transporte terrestres, ou seja, os ônibus. A gente tem uma dificuldade hoje, no qual vamos deliberar até daqui a pouco, uma audiência pública, na relação que as empresas de ônibus estão tendo junto ao governo do Estado, junto à sociedade, não estarem conseguindo mais arcar seus compromissos. Então, eu acho que seria possível, até porque essa questão do ICMS, os táxis, por exemplo, já têm um benefício do ICMS. Seria justo as empresas de ônibus também terem esse benefício até para poder trocar sua frota. Hoje o ônibus só pode rodar 10 anos, depois ela tem que trocar. Então, eu gostaria de colocar essa emenda para que a gente pudesse fazer com que as empresas de ônibus também tivessem esse benefício. Apesar de achar que nenhum nem outro vai acabar passando por causa do regime de recuperação fiscal. Mas, já que nós estamos aqui discutindo o mérito, gostaria de botar essa emenda e pôr em votação aqui, por favor. Presidente, na realidade, deputado Kinnoploch, o senhor tem que apresentar a emenda. Eu posso apresentar aqui, por escrito. Eu voto separado e apresento aqui por escrito. Voto separado com a emenda. Porque o meu voto... Aqui a gente já está votando uma coisa que a Comissão de Constituição e Justiça já deu pela injuridicidade desse PL, até por conta do regime de recuperação fiscal e dessa natureza tributária que a gente está debatendo aqui. Então, o meu parecer, eu voto... A gente está votando o PL, não a emenda. Exato. A gente está votando o PL. Eu acompanho a CCJ nessa questão de isenção de ICMS. Então, a gente tem três votos, não é? Tem, tem três votos. Voto com emenda, voto... Então, eu acompanho a CCJ também. Então, tem dois votos pela injuricidade, injuridicidade, e um voto com emenda do deputado Alexandre Kinnoploch. Não tendo mais projetos a serem relatados pelo deputado Dionísio Lins, eu devolvo a presidência ao deputado. Eu gostaria de solicitar a companheira deputada enfermeira Rejano, o deputado membro efetivo dessa comissão, Alexandre Kinnoploch, para que possamos votar em bloco todos esses PLs para ganharmos tempo, está certo? E qualquer contrário, qualquer parecer contrário que se faça no meio deles. Eu vou fazer a leitura. Das audiências públicas? Exato, da audiência pública. Vossa Excelência está falando? É exatamente isso. Presidente, eu queria só fazer um destaque... Por favor. ...a proposta número 3. Pois não? A gente vota em bloco e com esse destaque. Está bem. Então, a gente coloca em bloco. Eu vou citar um a um. E esse, por último, independente. Vamos lá. Tratar PL, ofício DGMR 062-2021. A deputada Marta Rocha solicita para tratar de assuntos de tarifas de trens, barcas. Tratar da lei, tratado projeto de lei 4034-2021, que autoriza nos termos do Código de Trânsito DETRAN a firmar contrato com a CINDAERJ para fins de aberturas e aplicação de prova teórica, etc. Ofício 068-2001, deputado Márcio Gualberto. Vamos lá. O 3 fica para depois. O 4 vem. Ofício 147-2021, desculpe, do deputado Giovanni Ratinho, que solicita manutenção privativa, preventiva, melhor dizendo, e corretiva de linhas férreas. Número 5, ofício GDRE 119-2001, deputado Enfermeira Rejane, que também solicita audiência para promoção de adoção de sistemas de GNVs. Ofício 153-2021, deputado Enfermeira Rejane, que solicita também para terminar o Sulacap de ônibus urbano recebimento de linhas intermunicipais. 7, ofício GDRE 119-2021, deputado Enfermeira Rejane, que também requer para verificar a insuficiência de linhas de número reduzido de ônibus na capital do Rio de Janeiro. 8, a fiscalização da Lei nº 7.856-2018, cumprimento da lei que proíbe o assédio sexual do transporte. Solicitação da Enfermeira Rejane, deputado Enfermeira Rejane, GDRE 143-2021. 9, lotação nos transportes públicos intermunicipais e suas consequências para o avanço da pandemia. Solicitação da deputada Enfermeira Rejane, ofício GDRE 144-2021. Presidente, eu queria depois pedir em separado também esse número 9, para a gente ter uma breve discussão sobre o tema, por favor. Concedido em separado o número 9, que é o GDRE 144-2021. Décimo, para debater o retorno das barcas charitas e retomada do funcionamento normal de barcas. Rínio Niterói, requerimento também da deputada Enfermeira Rejane, ofício GDRE 151-2021. 11, para discutir as alegações de furto de cabos e outros materiais para justificar constantes interrupções de transporte de trens e metro. Solicitação do deputado Dionísio Lins. Em votação, como vota a nobre deputada Enfermeira Rejane? Favorável, senhor presidente. Como vota o nobre deputado Alexandre Quinoa Crope? Favorável. Agora, em discussão, o item 3 da pauta. Vamos lá. O aumento do preço de diesel, dos insumos dos ônibus e o congelamento da tarifa nos 4 anos, solicitado pelo deputado Alexandre Quinoa Crope, através do ofício GDAK 930-2021. Com a palavra, a enfermeira Rejane. Obrigada, presidente. Eu pedi destaque nessa proposição, até mesmo porque o deputado Alexandre Quinoa Polo, que está aqui presente nessa audiência pública, porque nós levantamos aqui, nada mais justo do que a gente debater a questão, não é contra o debate, mas o preço dos ônibus tiveram reajuste. Aqui ele pede o debate sobre o aumento do diesel e dos insumos dos combustíveis dos ônibus, alegando o congelamento da tarifa. A tarifa municipal, em 2019, especificamente no dia 2 de fevereiro, ela teve um reajuste de 2,54%, passando de 3,95% para 4,05%. Então, um reajuste de 2,54% em 2019. E a outra questão foi o reajuste autorizado pelo Departamento de Transporte e Rodoviários, em 6 de fevereiro também de 2019, para as tarifas dos ônibus intermunicipais. Então, tiveram reajuste de 2,09%, 2,71%, 3,24% e aí o valor das tarifas são vários, porque tem várias tarifas de 20, de 30, de 5, etc., de tarifas. E no próprio ano de 2019, nós fizemos até uma média aqui de qual foi esse valor, uma média entre 3 e 5 reais de reajuste. E o governo, o governo, a Justiça mandou devolver 28 centavos. Então, de um reajuste de 5 reais, tiveram aí uma devolução de 28 centavos durante também esse período de 2019. No entanto, em 2020, eles passaram a cobrar tarifa cheia, que foi o reajuste concedido em 2019. Então, nós temos aí uma situação que é difícil para todo mundo, obviamente. Nós estamos passando por um governo federal, que é uma tragédia para a sociedade. O preço da gasolina está lá na estratosfera. O preço do gás, o preço dos combustíveis aumentaram e, consequentemente, a vida do povo passa a ser afetada. Agora, nós temos que aqui saber que um processo desse, de aumento de passagem, porque um segmento da sociedade, que são os donos das empresas de ônibus, estão passando por um sufoco no meio da pandemia ou fora dela também, não sei qual seria o argumento, ou o argumento econômico, a gente sabe que a população também vai sofrer. Nem todo mundo terá aí condição de mais um reajuste, porque esse reajuste aqui em 2019 foi logo no começo da pandemia. E, de lá para cá, não se teve reajuste de salário de ninguém. Nem em 2019 teve reajuste de salário. Então, eu queria aí que o deputado Alexandre explicasse qual seria os argumentos desses quatro anos que não existiram e o aumento do diesel e dos insumos, com certeza, e isso é um impacto na vida de todo cidadão. Obrigado, deputado Enfermeira Regiânia. Esses últimos quatro anos, dois reajustes foram travados pela Justiça. A gente tinha um Estado no regime de recuperação fiscal, no qual a crise política era muito grande também, e isso representava um desgaste para o governo e também a própria FETRANSPOR envolvida numa crise mais do que política. Além disso, todos os reajustes que conseguiram ter foi do cálculo apenas inflacionário e esse aumento que teve do custo nos últimos quatro anos, ele foi muito, mas muito maior que a inflação. Quando eu coloco esse tema aqui, em nenhum momento eu acho que a forma de resolver é aumentar a tarifa para o cidadão, não. Existem ações que o Estado pode fazer que ele não faz. Vou dar um exemplo. O Estado não está repassando há muito tempo o valor da gratuidade. Na verdade, os ônibus dão a gratuidade e existe ali um percentual que o Estado tem que repassar às empresas. E não está sendo repassado há mais de três anos. Outro tema importante, existem alguns Estados, como por exemplo São Paulo, que tem um regime diferenciado de ICMS no diesel para as empresas de ônibus. Aqui no Rio nós não temos. Paga-se cheio. Então, o fato é que hoje as empresas, quando a gente fala de empresas de ônibus, a gente sempre lembra dos grandes empresários. Esses que estavam envolvidos nas situações do governador Sérgio Cabral. Mas, na verdade, a maioria das empresas são de empresários médios. São de empresários que têm uma empresa pequena em Kissamã, outra empresa pequena em Carapibus, uma empresa pequenininha em Guapimirim, faz Guapimirim em Teresópolis. E aí o que acontece? Eles estão quebrando. E quebrando, a gente está ficando sem transporte a oferecer à sociedade. Então, a gente precisa, junto com o Poder Executivo, achar uma solução. O governo federal vetou uma medida que foi aprovada no Congresso que daria 4 bilhões de injeção no transporte no Brasil. Foi vetado, infelizmente. E agora a gente está com esse problema. Se a gente não buscarmos uma alternativa, mais empresas vão quebrar. A gente vai começar a ficar sem transporte. Porque aquele que mora aqui na capital, ele ainda tem outras opções. Às vezes ele mora num local bem localizado, que ele tem o metrô, tem o trem. Agora essas pessoas nos lugares mais remotos só têm um ônibus. O ônibus quebrando, a gente vai estar dando entrada para o transporte alternativo, muitas vezes ligado à milícia. E aquele formal que gera emprego e tudo mais, a gente vai estar deixando para trás. O diesel, há 4 anos atrás, estava 2,45. Hoje está 5,5. Um pneu que se comprava para um ônibus, esse ônibus que a gente, o famoso roletão, custava 800 reais. Hoje está 2.100. Então, assim, a gente sabe que um ônibus como esse, a manutenção é quase que diária. Então, eu não acho que a gente tem que trazer aqui a solução, mas eu acho que a gente tem que trazer o debate junto, não só as empresas, mas também o governo do Estado, para a gente achar uma alternativa para evitar que mais empresas quebrem, que pessoas fiquem sem transporte e pessoas também sem empregos. Eu quero, nesse tema, dizer que o tema é efetivamente importante. Como eu vejo que isso aqui é uma solicitação de uma audiência pública, eu fico plenamente favorável e voto com vossa excelência, porque eu entendo que isso poderá causar, inclusive, um ajuste de conduta. O que vossa excelência expôs, eu concordo. Lamentavelmente, e aí eu falo pelo Rio de Janeiro, pela minha cidade-estado, o transporte está ficando sucateado. A desordem urbana que hoje emprantamos faz com que ainda piore, nobre deputado de Vermeira Regiane. Porque, veja, é constrangedor a pessoa de boa-fé que vai utilizar o seu mecanismo, que é o ônibus urbano, pagar com o seu cartão que recebe da empresa ou que recolhe, que é o Vale Transporte, e acompanhar pessoas outras adentrarem o ônibus sem pagar coisa nenhuma. Isso a gente acompanha, deputado de Enfermeira Regiane, deputado Alexandre. O BRT, que na minha região, que é a nossa área, e Madureira, é uma coisa de louco. Assim, temos 30% no melhor falando de gente que não paga coisa nenhuma. Então, veja, o empresariado hoje, ele está, na maior parte dos momentos, pagando para trabalhar. E nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos perder esses empregos, né? Nós não podemos perder e deixar o sindicato ficar aí cuidando, tentando greve, porque o trabalhador rodoviário está começando a ficar esvaziado. Agora, o que a Enfermeira Regiane falou e a preocupação dela é efetiva, é que não podemos também transferir esse procedimento para o trabalhador, para a população, né? A população não tem a ver nada com isso, com constrangimento de quebra-quebra. Agora, aumentar a tarifa, a gente não concorda, mas observei que a V. Exª, ao citar, disse a questão governamental, e eu concordo. O governo hoje tem a obrigação de honrar a parte da tarifa social e não honra. O governo tem X% que a população idosa, que não paga passagem, que o governo tem que honrar, também não honra. E aí, nós passamos por uma dificuldade muito grande. Nós que queremos um transporte digno, um transporte moderno, nós que pagamos passagem, queremos exigir, porque pagamos. Aí vem aquele que não paga ou vem para a nossa conta um valor que não é nosso de quem quebrou as instituições. De modo que eu, efetivamente, dou meu parecer favorável no sentido de que se faça essa audiência pública para chegar a uma solução de governo, e não que não seja essa solução para buscar o trabalhador e ter que pagar mais tarifa, porque ninguém aguenta mais. Já não se tem nem emprego. Hoje, a renda familiar foi por água abaixo, deputado enfermeira Regione. Você tinha em casa o trabalhador, o dono da casa, tinha a mulher que passava roupa ou trabalhava fora como empregada. Em alguns momentos, o filho ou a filha que ajudava na renda familiar. Hoje, não se tem coisa nenhuma, não é? Porque quem tinha empregada não se coloca porque tem medo da tal pandemia, dessa infelida, desse Covid, não é? E aí ficou uma coisa, uma situação difícil, porque aquele, por exemplo, que, como lá em casa, nós não tivemos esse problema, que buscamos em casa a pessoa, etc., a secretária, mas até a pessoa que aumentava a sua renda familiar, porque era passadeira, não é? E o casal aí tem os seus compromissos, não pode ter esse tempo de passar roupa, também deixou de ganhar o dinheirinho para levar para casa, porque esse emprego informal também se perdeu. Então, a preocupação da nossa deputada enfermeira Regione é justa, porque a avaliação é no procedimento final. O que, vossa excelência, me convenceu, e estou favorável de que a audiência pública seria para o ajuste de conduta, para não deixar quebrar mais empresas e continuar garantindo o emprego do rodoviário. pela ordem da deputada enfermeira Regione. Não, na realidade, eu ia pedir a palavra. Depois de vossa excelência. Eu acho que foi muito importante a gente ter feito esse destaque, porque é totalmente diferente do que está aqui escrito, não é, deputada Alexandre? Aqui está se falando do congelamento da tarifa nos últimos quatro anos. E aí, quando você pede uma discussão do aumento do diesel em relação à falta de reajuste nas tarifas, a gente imagina, obviamente, que isso será repassado para o usuário. E, na realidade, a gente está trazendo aqui tantas informações importantes que vossa excelência trouxe até a respeito desse não repasse do governo em relação à gratuidade. Então, acho que a gente pode, talvez, melhorar um pouquinho essa redação, que não foi o congelamento. A gente está trazendo aqui que houve reajuste em 2019. Então, a chamada, talvez, não esteja correta. Ou botar pelo tempo, realmente, de 2020 e 2021, que são dois anos. Ou a gente tenta melhorar essa chamada, se vossa excelência concordar. A gente melhora a redação e depois acerta junto com a comissão. O presidente, eu acho que é importantíssimo, então, esse debate para a gente aprofundar essa questão. Meu voto é favorável com a mudança da renação também. O meu voto também é favorável, mudando isso para ajuste de conduta, entendeu? E aí você conduzir dentro do tema um ajuste de conduta e a gente realizar essa audiência, que eu acho que vai ser muito importante. Com a palavra, como vota o senhor deputado Alexandre? Voto favorável. Então, agora, nós passamos ao item 9, que o deputado Alexandre vai conduzir e efetivar as suas indagações. É, na verdade, essa questão da lotação é uma questão de suma importância. Agora, ela está muito ligada, pelo menos na questão do transporte rodoviário, ao tema do item 3. Porque o que fazem hoje? Não se ganha dinheiro, não se tem mal para ter manutenção, se bota menos veículos na rua. E aí, mais uma vez, quem é que paga? A sociedade. Tem gente que fica hoje, em média, duas horas no ponto de ônibus. Quando o ônibus vem, é aquela lata de sardinha. Por causa da pandemia, nem ar-condicionado tem, porque você tem que fazer o ar circular. Ou seja, é um horror. É um horror. Então, se me permitirem, eu acho até que essa questão poderia, na questão rodoviária, poderia ser debatida também naquela outra audiência, a fim só de customizar essa aqui e deixarmos para tratar dos outros transportes, que são o ferroviário e as barcas. A gente tem o mesmo problema hoje nos ferroviários. Aliás, deputado Dionísio Lins, deputado da enfermeira Regiane, seria até de suma importância que a gente diligenciasse em algumas estações da Supervia. Eu, na semana passada, tive, quando teve aquele problema de aperiço, tive andando junto aos trens, junto até algumas estações. E, assim, é tanta anomalia, é tanta não conformidade, isso para não dizer outras coisas, que, às vezes, você até pensa que é impossível resolver aquilo. O roubo de cabos é só um retrato da sociedade, de um modo geral. Roubam cabos para caramba em Madureira, roubam cabos para caramba na Tijuca, roubam cabos para caramba na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste. Saiu agora uma pesquisa que a Zona Oeste é o local que mais tem furtos de cabos, e a estação, a Via Férrea, é só mais uma oportunidade. Mas são tantas irregularidades na Via Férrea que a gente não pode deixar para lá. Porque a impressão que eu tenho é que, há anos, aquilo foi deixado para lá e foi deixado na mão, teoricamente, da concessionária, que tem sua parcela de culpa, é óbvio que tem. Mas também o poder público tem a sua parcela de culpa, sim. O batalhão ferroviário foi dizimado. Como é que você fala para agentes de segurança que não têm nenhum poder de polícia, não têm nenhum instrumento para combater a criminalidade ali? A gente tem problemas sérios. E os investimentos, o último investimento que teve grande foi dos trens chineses, mas você não teve ali, por exemplo, um bom estudo para ver como é a manutenção daquilo. Era trem chinês com peça alemã, aí quando a peça quebrou, não tinha de onde vir, uma loucura. Então, eu acho que a gente poderia, esse tema da lotação, ser um chamariz do ferroviário para a gente debater aqui qual é o plano, qual é... E aí, enfermeira região e deputado Dionísio Unísio, eu acho que a gente deveria chamar até, inclusive, não só a Secretaria de Transporte, mas o Instituto Rio Metrópole, que é o instituto que cuida de todo o planejamento da mobilidade da região metropolitana, como é que eles estão se planejando a isso? Vai ter uma nova modelagem do transporte ferroviário? Tem que ter. O transporte no Rio de Janeiro não existe, acabou. E a gente tentar fazer a mesma coisa, da mesma forma, procurando resultado diferente, é maluquice, isso não existe. Então, a gente tem que saber quais são as modelagens que estão sendo pensadas. Hoje, o transporte no Rio de Janeiro, ele compete entre si, que é um absurdo. Nenhum lugar do mundo é assim. Os transportes vão se conectando exatamente para você não ter concorrência. Aqui não, aqui todo mundo concorre entre si, aí você mata o ônibus, mata o metrô, mata o trem, mata todo mundo. Então, eu só queria deixar aqui esse adendo, sou favorável, acho que a lotação, o mínimo que o trabalhador merece, principalmente o trabalhador que vem da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, que vem para nos atender aqui, é que ele tenha conforto na sua ida e na sua vinda, e da forma que está longe de seu ideal. Então, eu me inscrevi até para garantir nessa audiência pública, porque a gente vai discutir a lotação nos transportes e a consequência dessa lotação, que a consequência é justamente o aumento da doença, o aumento da pandemia, e que poderia, eu queria suscitar dois pontos de vista. Um, é a respeito da quantidade de pessoas também que ficaram em casa. Então, a gente tem que... Tudo é importante ser analisado, né, deputado Alexandre? Tem várias coisas na questão do transporte aqui no Rio de Janeiro, que já vem de longas datas, desde o governo Cabral, do governo Pesão, a promiscuidade que existia entre o governo e a FETransport, e por aí vai, né? Então, a gente precisa realmente debater essa questão, para tudo quanto é local que a gente olha, está uma tragédia, o transporte no Rio de Janeiro. Transporte ferroviário, a V. Exª está falando com muita propriedade, a deputada Lucinha está sempre trazendo, mas você olha para o marítimo, as barcas, é uma tragédia, o metrô é uma tragédia, é roubo de carga, é tudo, tudo ruim. Então, o que a gente quer aqui com essa questão da lotação? Nós precisamos entender o seguinte, os ônibus, alguns transportes foram retirados de circulação, assim como diminuiu o quantitativo de pessoas que os usuários desse sistema. Então, na hora que as pessoas voltaram a trabalhar, esses ônibus voltaram a circular, essa é uma questão que a gente precisa debater e esclarecer, porque uma coisa é você retirar, quando a população não está usando, e depois, quando a população começa a usar, eles voltaram. A gente precisa saber dessa verdade. A gente precisa saber o seguinte, quais foram as medidas que foram feitas e as que estão sendo feitas agora para diminuir essa pandemia? Eu acho que isso aqui, deputada Alexandre, eu sou enfermeira e muitos enfermeiros trabalham com pacientes que estão lá com Covid. Por que não pegam? Por que não se contaminam? Porque utilizam alguns equipamentos de segurança que impedem ali da pessoa... Então, uma máscara que fosse obrigatória, e eu acho que já deve ter legislações aí, então alguém tem que se responsabilizar para fazer essa fiscalização, entrar com máscara dentro dos ônibus, seguir qual é essa lotação necessária, como é que a gente faz, como é que melhora, como é que debate para a gente avançar. Eu sei que tem muitos problemas na questão do transporte, e eu acho que só com debate público é que a gente avança. Tem coisas que a gente nem tinha conhecimento, que o governo não estava transferindo o valor da tarifa gratuita. Então, são coisas que a gente precisa ir lá, discutir, porque realmente a gente não quer que nenhuma empresa quebre, senão, como é que vai ficar o transporte? Agora, a gente também quer que esse transporte funcione no estado do Rio de Janeiro. E tem muita coisa, em muitos locais, que está muito ruim. Então, é nosso papel fazer esse debate e avançar no que a gente puder para melhorar a população. Deputado Alexandre, eu sugiro, e deputada enfermeira Rejane, esse tema é um tema importantíssimo. Eu gostaria que essa audiência do deputado Alexandre, e com a participação da deputada enfermeira Rejane, consignássemos, para que chamássemos nessa, com toda a preocupação devida e na questão da pandemia, chamasse a Secretaria de Estado de Transporte, o representante do transporte rodoviário, o representante das concessionárias, e chamar os representantes do rodoviário, inclusive o pessoal que é do Sindicato dos Passageiros, para que o tema seja levado bem firme, deputado Alexandre, no sentido de buscarmos um ajuste de conduta. com muita propriedade, a deputada enfermeira Rejane cuida muito bem da preocupação, não só da população no transporte, mas bem como da saúde, porque é uma enfermeira que conhece bem do assunto. De modo que o tema vai ser um tema importantíssimo, e quem sabe que, com todos os cuidados, saibamos, melhor dizendo, que o governo, nesta audiência, se consiga um entendimento, para que se possa o governo se mexer também, porque o governo está um pouco acomodado nessa situação. Eu gostei muito quando o deputado Alexandre... Você me dá uma parte? Eu não sei se a vossa excelência ficou antenada, quando o deputado Alexandre citou, e aqui está um ex-secretário, que é o doutor Sebastião, que foi da transporte, o deputado Alexandre citou, importantíssimo a citação dele, que há um fundo federal disponível para se aplicar nessa questão do transporte, para salvar as empresas e a modernidade existir, e o governo federal vetou, não deixou naquele momento esse recurso ser aplicado. E o tema aqui poderá, inclusive, avançar nisso, no sentido de a gente tentar rever isso. E os representantes da Secretaria de Estado, ou a vossa excelência sugerir em criar uma comissão, e vossa excelência que é bem alinhada à área federal, conduzir também uma audiência para que se consiga rever essa questão no sentido da negativa do presidente da República. Com a palavra, deputado Infermira Regione. Presidente, quando o vossa excelência estava falando, e defendendo aqui essa audiência, que é a questão da lotação, eu até lembrei que o governo, ele pode sim, deputado Alexandre, tomar algumas medidas que são fundamentais para diminuir essa lotação. Eu apresentei uma solicitação ao governo estadual das mulheres gestantes que elas se mantenham em casa durante a pandemia, que ainda está aí assolando essa questão da delta. Então, você pode retirar pessoas que possam ficar trabalhando em casa. As gestantes são umas. Só que eles aceitaram, as gestantes bombeiras. Isso só no Estado do Rio de Janeiro. Nos municípios, a gente não tem essa questão das gestantes ficarem em casa. Então, isso diminuiria um pouco a questão da superlotação. São coisas assim que têm sequências. Não quer dizer que a culpabilidade seja das empresas ou de quem quer que seja. Tem sequências que a gente pode estar aí debatendo e sugerindo para diminuir um pouco a lotação neste momento de pandemia. Até melhorar, até vacinar todo mundo, até obrigar as pessoas a usar os equipamentos de proteção, diminuir essa contaminação para que tudo volte a circular normalmente. Então, surgiu assim na minha cabeça, viu, presidente, que são medidas que possam ser tomadas que as pessoas que estão aí com comorbidade continuem a trabalhar de casa, quem puder. Então, são medidas que a gente só vai apresentar quando a gente debater e tentar uma solução para a questão da lotação e do aumento da pandemia. Veja, então, eu peço ao secretário da comissão que ajuste com o deputado Alexandre para verificar essa audiência que será feita, com ajuste com a deputada Rejane, para que possa buscar os atores envolvidos para participarem conosco. No caso, eu não entendi qual o encaminhamento que a vossa excelência está fazendo. São duas audiências separadas. Eu voto favorável com as duas audiências. Ok. Eu só acrescentaria, deputado, os representantes da área da saúde nessa audiência da pandemia. Não tenho dúvidas, já é incluído. Tá bom. Ok. Voto favorável, vossa excelência. Favorável. Pronto. Favorável. Vamos lá. Em votação, as seguintes diligências. Solicitação de diligência ao Departamento de Transporte Detro do Rio de Janeiro, ao transporte intermunicipal do município de Duque de Caxias, solicitado pelo deputado Marcelo Dino, ofício GDMD 181-2001. Eu voto favorável. Como vota, vossa excelência, deputado Alexandre? Acompanho o voto do presidente. Como vota a nobre deputada? Favorável, presidente. Dois. Essa é importante para todos nós. Solicitação de diligência também, AG Transp, em conjunto com os membros da Comissão de Transporte, para que todos nós, aqueles que quiserem, por exemplo, deputado Alexandre, deputada enfermeira, Regiane e os demais membros, para que a gente faça uma visita às concessionárias, melhor dizendo, à diligência, às concessionárias da Supervia, para verificar e apurar a questão dos intervalos, a questão das composições em todos os amais. Solicitado por mim, deputado Dionísio Lins. Como vota o nobre, deputado Alexandre? Favorável. Como vota a deputada enfermeira Regiane? Favorável, presidente. Eu só pediria para a comunicação entre nós ser com um pouquinho de antecedência por causa das nossas agendas. Será feito assim? Obrigado. Então, o secretário aí que cuide para que alinhe com o deputado Alexandre, porque sem o deputado Alexandre eu não vou. Sabe por quê? Ele é que vai me garantir. Já está garantido. Já estão garantidos. A deputada Regiane salva. Eu preciso também. O deputado Alexandre joga pesado para salvar também. Presidente, aquele nosso colete que a gente ia pedir. Balístico. Para identificar a comissão. Nós fizemos um apelo ao altíssima renda, ao judeuzinho, que é o nosso Alexandre, mas ele cumprimenta com a mão fechada. De modo que até agora não chegou o colete presente. Mas ele disse que não... A gente vai fazer a diligência aí. Falou que não está esquecido. Não está esquecido. Nós precisamos nos identificar, senão é o risco. Assim, deliberado todos os questionamentos que estavam em votação hoje, em nome da nossa comissão de transporte, nesse momento, nada havendo mais a tratar, a reunião está encerrada. que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado à vice-presidente, deputada, à enfermeira Regiane. Muito obrigado, meu querido deputado Alexandre. Obrigado, presidente. E vamos em frente para defender a nossa população, defender o nome da nossa Assembleia Legislativa, sempre em favor da população. Tenho dito, muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto